Um daia, um daia, ta-ta Um daia, um daia, ta-ta-ta-ta Pra beber, pra amar Amor É que faz tempo que cê me ligou E eu fiquei aqui a procurar Motivos que justificassem A tua falta, amor Não é pedindo pra você ficar Mas se quiser eu nem vou reclamar E o que no fundo que o meu coração quer dizer é Eu te amo demais E tudo que eu faço Me lembra você Enquanto você me dizia Iria ser pra sempre nós O mundo acabava em promessas E ainda estamos só Talvez uma vez especial A todos os meus fã-clubes Amo vocês, hein Essas daqui vocês gostam demais Esse aqui é pra você ouvir Talvez não seja nessa vida ainda Mas você ainda vai Você vai ser a minha vida Então a gente vai fugir pro mar Eu vou pedir pra namorar Você vai me dizer que vai pensar Mas no fim vai deixar Talvez não seja nessa vida ainda Mas você ainda vai ser a minha vida Sem ter mais mentiras pra me ver Sem amor antigo pra esquecer Sem os teus amigos pra esconder Pode crer que tudo vai dar certo Eu sou pescador, sonhador Vou dizer pra Deus nosso Senhor Que tu és o amor da minha vida Pois não dá pra viver nessa vida Morrendo de amor É o Henrique Freitas Pra beber e amar É o Henrique Freitas É pra apaixonar